Fala galera, doutor Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu vou falar de novo de investimento aí da Oi BR3, que tá próximo de talvez ter um agrupamento, mas eu trouxe um produto aqui que vai resumir bem ela, mas eu vou mostrar pra vocês lá no final do vídeo. Enquanto isso já se inscreve no meu canal, ative as notificações, curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais e lembre-se, entra aqui também no meu canal do Telegram, que tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos falar da Oi aí, que ela tá ficando um pouco mais próxima de um possível grupamento, porque ela tá sendo negociada aí sempre abaixo de R$1 desde o dia 25 de setembro. Sendo assim, esse grupamento possa ser que fique um pouco mais próximo, por quê? Por rega, a B3 não permite que uma ação seja negociada abaixo de R$1 por 30 pregões consecutivos. E se passar esse prazo, galera, a empresa não tiver tomado medidas suficientes pra que a ação volte a ser negociada acima de R$1, aí sim a B3 pode então suspender as negociações dos papéis. E um processo que pode levar até a deslistagem da companhia na B3. Isso é muito sério. Mas normalmente as empresas optam aí por fazer o grupamento de ações depois que são notificadas, o que permite diminuir os papéis em circulação e aumentar o seu preço, mas o valor de investimento continua só. E aí o grupamento é bom ou ruim? Muitas empresas optam pelo grupamento porque vê suas ações aí derreter, mas o grupamento não seria benéfico, já que diminui o que é a volatilidade e aumenta a liquidez desses ativos? Na teoria, sim. Porém, ações cotadas aí a centavos e mínimas históricas geralmente estão nessa situação por apresentarem uma situação financeira muito delicada pra empresa, que é o caso da Oi, que tá em recuperação judicial. E no momento que ocorre o grupamento, o preço que antes caía por causa da proximidade de um centavo volta a ter espaço o quê? Pra mais quedas. Então muitos pequenos investidores aí que antes não se arriscavam em apostar na queda desses papéis por causa da falta de liquidez e pelo curto espaço para mais quedas, voltam a operar então na ponta vendedora e pra completar muitos comprados aí, pessimistas vendem também a sua ação pra salvar o que restou do seu dinheiro, né? E o resultado é o quê? Mais queda, queda e queda. Lembrando aí que o início da crise da Oi foi a recuperação judicial que ela entrou em Petrol aí no dia 20 de junho de 2016 com base numa lei federal, né? O pedido aí foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo juiz da sétima vara empresarial da comarca do estado do Rio de Janeiro, galera. Lembrando que na decisão aí, o juiz Fernando Viana, titular da vara, considerou o fato da empresa o quê? Ser uma das maiores no setor de telecomunicação em todo o mundo. Isso é muito importante, que o impacto dela representaria na economia do país uma falência assim descontrolada, né? Porque deixaria cidades sem internet, sem telefone. Então isso que acendeu aí um pouco do alerta no governo federal. Aprovando aí a lei das teles, que teve há pouco tempo aí com uma certa urgência pra tentar dar um fogo aí, um fogo, pra tentar dar um fôlego pras operadoras de telefonia. E você? O que você tá achando da Oi? Você tá preocupado com esse grupamento? Tá achando que vai dar uma mudada no cenário pra você? Que tá posicionado num PM de repente interessante, visto que ela tem caído bastante por esses dias e não ultrapassado um real. Lembrando, galera, tem gente que coloca aí que a data limite seria hoje, né? Dia 25 de outubro, porque ela tá desde o dia 25 de setembro negociada abaixo de um real. Mas lembrando que são 30 pregões consecutivos, não 30 dias corridos. Porque os pregões acontecem aí de segunda a sexta, salvo os dias de feriados, né? Então tem que ficar bem atento a isso pra galera poder fazer a conta. E o produto que eu trouxe aqui pra mostrar da Oi pra fazer uma brincadeirinha com vocês nada mais é que o quê? Um palito de sorvete, né? Tem aí no Google algumas imagens ilustrando, porque na verdade a Oi nada mais é do que um sorvete no verão que vem derretendo aí rapidamente a todo dia. Espero que vocês, então, tenham gostado do vídeo. Desculpa a brincadeira aí, mas é pra levar um conteúdo mais interativo pra vocês. E olha, deixa aqui nos comentários o que você tá achando dessa novela, o que você tá achando desse possível agrupamento, se vai ou não beneficiar você. E lembre-se, hein? Curta, compartilhe e favorite muito sempre. Todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus